Boa tarde para todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês, poder contar com a presença de vocês, poder participar desse projeto regional do e-commerce Brasil que expande informação, conhecimento e bate-papo e troca de ideia para além do eixo de Rio-São Paulo. E principalmente também porque aqui, mais do que qualquer outro lugar, é minha terra também, sou mineira, e eu me sinto em família conversando com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre sazonalidade. Quando o empreendedor tem uma ideia de um produto novo, de um serviço novo, ele precisa ficar atento e planejar coisas que vão fazer parte do dia a dia dele a partir desse momento. Saber o público que ele vai falar, qual que é o nicho de cliente que ele vai passar a contar, que vai passar a comunicar a partir dessa data. Quais são seus concorrentes? Concorrentes diretos e concorrentes indiretos. O marketing que ele vai utilizar para falar com esse nicho de clientes, quais são as mídias que ele vai utilizar. Questões também de fórum mais operacional, no que tange a embalagem, logística, armazenamento. As parcerias que vão fazer com que esse negócio, com que esse produto, cresça em vendas ao longo do tempo. Obviamente, o preço, qual que é a margem que ele tem para negociar isso em períodos promocionais. Isso tudo acaba fazendo parte do business plan desse empreendedor. Muitas vezes, uma questão é deixada um pouco de lado ou não tem tamanha importância quando ele faz esse planejamento de negócio. O que em questão é a sazonalidade. Eu vejo muito logista que se planeja de uma forma superficial quando se fala em sazonalidade. E aí, não é novidade para ninguém, por exemplo, que nós temos produtos sazonais e nós temos a sazonalidade influenciando diretamente no seu negócio. O que é um produto sazonal? Não é novidade para ninguém que no verão você vende mais sorvete do que você vende no inverno ou que, por exemplo, protetor solar e água é mais consumido no verão. Isso são produtos sazonais. São produtos que, dependendo do período do ano, você vai vender muito ou você não vai vender quase nada. Além do produto ser sazonal, independente se o seu produto, o produto que você vende e comercializa é sazonal ou não, você sempre vai sofrer influência da sazonalidade. As sazonalidades mais levadas em consideração por todas as lojas online são as datas comemorativas, isso como o Dia das Mães, que é muito forte no comércio online, Natal, Dia dos Pais, Dia das Crianças, etc. As datas promocionais criadas pelo varejo, como é o caso da Black Friday, do Cyber Monday, como é o caso, por exemplo, do Dia do Consumidor e da data que nós estamos vivendo agora, no mês de janeiro, que são a data promocional dos seios de janeiro. As variações climáticas, e aí não vamos pensar só em verão e inverno, mas vamos pensar também em fenômenos que podem influenciar direto o seu negócio, como é o ninho, por exemplo. Para quem vende o D, para quem vende ar-condicionado, são datas, não são datas, são eventos que podem modificar o seu negócio. Eventos periódicos, esse ano tem eleição, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem Olimpíada, isso vai influenciar o seu negócio. E as crises diversas, crise hídrica, econômica, política. Falando em crise hídrica, eu lembro que aconteceu até pouco tempo atrás, que nós vivemos uma crise hídrica, na verdade, a gente não saiu da crise hídrica até agora, e talvez nunca mais vai sair, porque a gente vai ter que viver poupando o que a gente sempre deveria ter feito desde o início. Mas nós, fornecedores, tivemos uma demanda muito grande do mercado, dos compradores, para um produto específico na crise hídrica, no auge da crise hídrica, que foi caixa d'água e balde. Os compradores entravam procurando o produto, queriam comparar preço do produto, e os lojistas não tinham o produto? Ou tinham um único produto e a gente não tinha variação para comparação? A gente colocou a nossa equipe comercial na rua para que eles negociassem com os lojistas e, depois disso, os lojistas negociassem com os fornecedores para aumentar o estoque e para ter uma diversidade maior de produto. Quer dizer, ninguém se preparou para o evento, sendo que não foi algo que ocorreu do dia para a noite. É algo que já vem se falando há muitos anos. Tome cuidado com o seu business plan quando ele contempla apenas todos os eventos que eu citei e não contemplam, por exemplo, o comportamento do consumidor, porque esse é outro fator. Até o André mostrou na apresentação dele que o comportamento do consumidor vai variar. O seu consumidor de hoje não é o seu consumidor de amanhã. Pode ser a mesma pessoa, mas ele também aprende a comprar. Ele muda de comportamento ao longo do tempo. Um exemplo que eu gosto de dar, nesse caso, é a questão do Black Friday versus Natal. Falando em Natal, nós temos o comprador de duas etapas de dezembro. O comprador do Natal da primeira quinzena de dezembro e o comprador do Natal da segunda quinzena de dezembro. Quem é o comprador do Natal da segunda quinzena de dezembro? É o comprador brasileiro. É o comprador habitual brasileiro, que deixa tudo para a última hora. Esse comprador da segunda quinzena de dezembro, ele acaba comprando na loja física, porque, obviamente, no e-commerce, muitas vezes ele não vai conseguir receber no prazo que ele precisa receber. Entretanto, o comprador da primeira quinzena de dezembro é o comprador que se planeja. Nos dois últimos anos do Black Friday, nós notamos um comportamento muito peculiar. Esse comprador da primeira quinzena, ele vem deixando de comprar na primeira quinzena de dezembro e ele começa a comprar na última semana de novembro, porque o Black Friday não é mais um dia só. A maior parte dos lojistas trabalham o Black Friday como uma semana ou três dias, não só como um dia só. Obviamente, quem sofreu com isso? O Natal. O dezembro do varejista, ele fica afetado pelo Black Friday. Talvez a última chance sua de ganhar muito no ano seja no Black Friday. O dezembro não é mais o mês mais forte, ainda é o mês mais forte do ano, mas ele vem perdendo força. Ele não é o Natal, como de alguns anos atrás. Identifique as datas comemorativas da sua loja. É o que eu sempre falo com os lojistas. Agenda, calendário na mão, lápis e caneta. Observe não só as datas que você já tem na sua cabeça. Observe, por exemplo, se essa data comemorativa cai em dia de semana ou cai no final de semana, porque o comportamento é completamente diferente. A gente já tem uma queda natural de venda durante sábado e domingo. Então, observe se essas datas, se elas caem na semana, se elas caem durante a semana, em que parte do mês que elas caem. O carnaval, por exemplo, eu estava até comentando um pouquinho antes da nossa apresentação, que esse mês começou um pouco, esse ano começou um pouquinho sufocado. as pessoas têm o costume de gastar o dinheiro das férias, gastar o dinheiro do final do ano, do 13º, com as férias, com as viagens, ou em reforma, ou pagando tudo duplicado, como acontece em dezembro e janeiro. e tinha uma folguinha para planejar uma viagenzinha de carnaval. Então, quem vem de viagem online, quem trabalha com turismo, deve estar sofrendo na pele isso, porque o carnaval já é agora. Não deu tempo nem de pagar a conta das férias, das viagens que vocês fizeram, e já chegou o carnaval, onde a maior parte das pessoas vai passar o carnaval em casa. É, não vai dar para viajar duas vezes, igual em anos anteriores. Se atente aos eventos periódicos do ano em questão. Esse ano tem eleições, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem Olimpíadas. Isso tudo vai fazer diferença. Se o seu produto é sazonal, se o seu produto sofre pela sazonalidade, tenha um plano A, B, C, D, quantos necessários na manga para usar nos meses de baixa. Acompanhe semanalmente os movimentos do mercado. Gente, acompanhar o movimento dólar, acompanhar o movimento do mercado em questão movimento político, quantas lojas de dropshipping fecharam as portas no ano de 2015? Quantas lojas que vendiam importado pararam de vender, vendiam cosméticos, por exemplo, importados, e pararam de vender? Porque antigamente, se você tinha sorte, o seu produto era sobretaxado, era taxado no momento da importação. Hoje, 100% dos produtos são taxados. Se o seu produto não é sazonal, mas sofre influência direta da sazonalidade, se prepare para alavancar as vendas nos meses altos. Essa é a chamada sazonalidade positiva. Por exemplo, quem vende flor? Flor não é um produto sazonal, mas quem vende flor tem obrigação de ganhar muito dinheiro no dia dos namorados ou no dia das mães. Outro exemplo é chocolate. Chocolate não é um produto sazonal, mas se você vende chocolate, a Páscoa é sua chance de fazer um caixa. Analise o estoque dos seus produtos, tanto o estoque para mais como para menos. Tematize e capriche no layout do seu site. Então, as datas comemorativas, elas têm que estar expostas no seu site. O seu site tem que ser dinâmico. Ele tem que criar um interesse do seu público, do seu público fiel ou não, entrar para saber o que tem diferente. Pode ter as mesmas coisas, só que a simples disposição diferenciada vai atrair a atenção do consumidor. Divulgue a sua marca, o seu produto e promoções em diversos canais. É a velha máxima. Divida os ovos em várias cestinhas diferentes. Comunique-se com o seu cliente, seja através de e-mail marketing, retargeting. Os lojistas me perguntam muito o que é um número ideal de e-mail marketing por dia. Não sei. Depende muito do seu negócio. Depende da categoria onde você está. Eu acho que um e-mail marketing por dia é ideal, mas que isso comece a cansar, a saturar a sua base. Eu, como consumidora, até um e-mail marketing por dia de uma loja que eu gosto, eu abro. Mais do que isso, não dá, né, gente? Treine a sua equipe. Quantas vezes eu, sabendo de alguma promoção ou de uma parceria, ligo para o saque de uma empresa e pergunto, eu quero me informar a respeito de uma promoção que eu li e o saque, eu vou chamar meu supervisor. E daí, a pouco, o supervisor me atende e fala, olha, a verdade é que essa era uma campanha do marketing. Não, gente, não existe marketing, não existe saque, não existe área de TI da loja. A loja é uma só. Todos têm que falar a mesma linguagem. Quando a promoção vai para o ar, todo mundo tem que saber. É uma comunicação única. Planeje o dia seguinte. No Black Friday, a equipe de vocês de venda faz plantão, vira a noite, 24 horas? Deveria virar. Porque eu, quando sou consumidora e quero comprar de madrugada no Black Friday, eu quero ter alguém para me atender, se eu tiver dúvida. Eu quero ter alguém para poder me comunicar se eu precisar disso. E no dia seguinte, se a demanda for alta, você tem que aumentar a sua equipe, você tem que estar preparado para o volume de venda. Eu trouxe dois cases para mostrar para vocês de segmentos diferentes que sofrem diretamente ou não influência da sazonalidade. O primeiro é um segmento de ar-condicionado e aí inclui subprodutos como ar-condicionado, ventiladores de teto e de base e circuladores de ar. Os meses altos para esses produtos são outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Mais ou menos, né? Porque até agora, esse ano, não fez calor de verdade como fez no ano passado. Quem vende ar-condicionado aqui sabe do que eu estou falando. As vendas para esse ano ainda não atingiram o ápice como tinham atingido em janeiro do ano passado. Os meses baixos, abril, maio, junho, julho e agosto. Os cuidados para quem vende em essas categorias. Logística é um produto mais caro, onde o frete muitas vezes onera o valor final da compra. Taxa de recompra baixa. Quem comprar ar-condicionado hoje não vai comprar ano que vem. A menos que você compre cada ano para um cômodo da sua casa, é um produto que você não vai fazer uma segunda recompra com tanta rapidez. Ciclo de decisão de compra longo. Ou seja, é diferente de um celular que você namora, conhece o produto e você sabe todas as funcionalidades do produto. Quando você compra ar-condicionado, não é um produto de sonhos. Nossa, meu sonho é ter um ar-condicionado. Não, não é. Igual televisão, por exemplo. Então, você precisa fazer muita pesquisa antes de comprar. Isso vai acabar onerando a sua mídia. Não tem como. É característica do produto. Necessidade de mão de obra especializada. Por mais que você não ofereça o serviço linkado à compra, indicar é uma boa saída. Produtos iscas. Oh, esqueci o pulo do gato, mais importante. O pulo do gato para ar-condicionado. Isso é matador. Três dias de calor em D mais dois. O terceiro dia vem de ar-condicionado. Ar-condicionado é um produto que atinge a base da pirâmide de Maslow. Quer dizer, as necessidades do ser humano. Quanto mais um produto atinge as necessidades do ser humano, menos preço passa a fazer sentido. Você sente três dias de calor. No quarto dia, se a loja que está oferecendo o ar-condicionado é a loja mais cara, mas entrega no mesmo dia, você vai comprar na loja mais cara. Produtos iscas. Ar-condicionado de janela ou ar-condicionado portátil. Porque, além de mais barato, eles não precisam de uma infraestrutura de instalação tão complexa. A alternativa para os meses baixos é vender aquecedor ou o que muitas lojas de ar-condicionado estão fazendo, que é vender o ar-condicionado quente-frio, que é muito aceito no sul e no sudeste. Ele é mais econômico do que o aquecedor e ele aquece o ambiente de maneira uniforme, diferente do aquecedor. O outro case é para o segmento de livro e material escolar. Os meses altos são dezembro, janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e setembro. Aí pode variar um pouquinho de acordo com o calendário escolar e o ano. As extremidades. Os cuidados. Armazenamento. Quem vende livro online aqui sabe que os livros não vêm em caixa individualmente. Então tem que ser um local sem poeira, sem umidade, porque senão você vai entregar para o seu cliente um produto de sebo e não um produto novo. Às vezes usar uma lixazinha nas laterais para entregar o produto novo, mesmo assim, tendo todo esse cuidado, às vezes vai precisar fazer isso. Controle de edições passadas. O livro tem uma... Peri... Fugiu a palavra. Peri... Não, peculiaridade não. É perecivo. Ele é perecivo no sentido de edição. Por quê? Se você compra muito livro, esse livro saiu no best-seller, está vendendo demais, eu vou encher o meu estoque. A segunda edição pode vir com alguma modificação. Quem compra o livro não quer comprar um livro de edição passada, ele quer comprar de edição nova. Então não adianta você encher seu estoque de um livro que está vendendo muito. Você tem que comprar aos poucos. Compra de palavra-chave para otimização de resultado. É muito delicado. Como é que você compra palavra-chave para livro? Todas as palavras podem ser palavras-chave para livro. Então comprar a palavra-chave para livro tem que ser algo feito por um especialista que entende de comprar a palavra-chave para livro. Senão você vai gastar dinheiro. Pulo do gato. Best-sellers. E lista dos dez mais vendidos da Veja. Esses são os chamariz que quem vende livro usa sempre. As iscas. Para comparador de preço, as iscas são as listas definidas pelas instituições de ensino para material escolar. E para buscador. As iscas são segmentos de literatura que tem ticket médio mais baixo e acabam levando o consumidor para o seu site para outros produtos que você quer vender também. As alternativas para os meses de baixo são os saldões, promoções e combos que acabam fazendo muito sucesso também para a venda de livro. Pessoal, é isso. Obviamente a gente podia analisar várias outras categorias também. Eu vou estar aqui hoje e vou estar aqui amanhã à disposição para conversar com vocês. Os meus contatos de Skype, de e-mail, quem quiser falar comigo, eu fico à disposição. Obrigada, Natália. Palmas, pessoal. E aí Legenda Adriana Zanotto